Música E como é que é people? Eu sou o Minas e pessoal hoje este vídeo para um vídeo E desta vez eu já não fazia um vídeo Um vídeo há dois meses Pois é e eu queria dizer que não estou desaparecido E sim antes que perguntem tudo Sim porque ele estava uma bosta Eu estou tipo por este barroço Eu não gosto de usar barroço mas Foi a única coisa que eu encontrei Para pôr na cabeça Para não mostrar aquele cabelo bonito Que quando você economia tem Mas este vídeo é somente para dizer que Eu não estou desaparecido E que eu tive alguns problemas Sim eu tive problemas Um deles foi eu ter que ir de bicicleta E num modelo lá grande Não me deu assim Para o melhor Aconteceram coisas que Ninguém gostava que acontecessem Mas pronto eu estou aqui Finalmente vou fazer outro vídeo Vocês já estavam se calhar todos chateados A dizerem Ok porque é que ainda não postaste o vídeo Já estamos fartos não sei o que Mas eu tive muitos problemas e não consegui avisar Também tive a escola Mas a escola não foi assim lá grande problema Porque eu não sou assim aquele aluno Muito aplicado Mas é pouco dá Ok vocês estão a ver aqui Sacos de roupa Mas isso é outra coisa Que eu não lhes vou mostrar Porque isso Eu vi as compras e deixei isso aqui E dá uma certa beleza ao cenário É que eu não tenho nada no cenário Só tenho tipo Este banco aqui que vocês estão a ver de jardim É um banquinho normal Tipo aqueles pequenos lá fora e isso Um banquinho aqui Mas pronto Nós já estamos na altura de Natal E então Eu estou meio assim Como é que está a minha casa Eu não fiz de árvore de Natal Porque não sei se vou passar de Natal aqui ou não Mas em principio eu não vou Por isso Eu vou vos mostrar o que é que eu gravei E pronto é isto Então nós Ou quer dizer eu Porque nós não está aqui mais ninguém Só falei eu mesmo Então eu Já vou Tchau 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 Primeiro personagem Não é decentes? Muito bem Está-te fixe? Já marquei a andar de laço Assim é que é? Olha É Zé Marcar Isso me dá uma baleira Tchau, tchau Espera aí Vais ter que ir lá Tê com eles Tchau Tchau Lúcio Podes rematar Nem jogas Nem jogas Nem jogas Nem jogas Nem jogas Este Nelsito Eu tenho bons gostos Pois é Este Joel Grande João Quanto é que está a Nelson? Um zero Ah Nem brincos Nem brincos Com isto Ah o quê? Estás-te a passar Ou o quê? Ah o quê? Estás-te a passar ou o quê? Estás-te a passar ou o quê? Eu vou para o meu campo Vou para o pé do meu amigo Nem balas Nem balas Quanto é? Ai caramba Como é que é Nel? E tu, Iga? Vai com as gajas. Não, primeiro tens a dizer tu. Como é que é? Está assim. Está bem. Comigo! Olha! Vão-nos possíveis. Mas para casa até estão finitas. É muita música reggae. Está malha fora. Olha, os gajos vão matar-se. O que é que está um brilhão? Olha, olha, não me acreditem. Olha, vamos lá deixar a bola. Vamos lá deixar a bola. Olha, o que está um brilhão agora. Então, o que é que nós vamos fazer, Nelson? Vamos comprar coisas de um caminhão. Vamos ver, vamos ouvir muita música. Carregue. O primeiro é fora. Hahaha. Ai, Jesus. Isto é que é moco. Ai, Jesus. E os gajos ficaram para trás. Os gajos agora estão a olhar neles. Estão a gostar quando eu esqueço. Eles viram-se para aqui. Está ali, mas está um brilhão. Oh, mano. Esta bicicleta pronta para corridas. De tuning. É, foi fácil. Eu quero andar com uma BMX aqui toda podre. Já morrer a velhice. Olha. Boa noite. Estou a cheia e exalou. É nosso amigo. Não fazidos os fatales. É nosso amigo. É nosso amigo. É nosso amigo. Olha o Anel. É esse amigo. É isso. Isto merece música. Tira o rindo Tira o rindo Porém Tira o rindo